Com toda emoção, canto Neon Rio Minas! Vamos, vamos, vamos! Um grande que não vem me ver Sua presença é o nosso prazer Quem me conhece, não esquece jamais Eu sou dos anos, sou Minas Gerais Um grande que não vem me ver Sua presença é o nosso prazer Quem me conhece, não esquece jamais Eu sou dos anos, sou Minas Gerais Foi a fé, fé, de verdade mesmo que tardinha Nas ilumos a loja em poesia A esperança de um povo batalhador Oh, brilho Em nossas belas serras a comiça Aguçando soras, teres sertanistas Democracia com luta e dor O raio negro de prosa, do índio, branco e negão Mistura a nossa essência que hoje tá do nosso chão Minas, gente hospitaleira pra vocês União Rio Minas Faz seu carnaval em Mineiris Com uma cachaça aí Café quentinho E pão de queijo No barroco vou descobrir Na moradeira com o seu desejo Oh, yeah! Bota lenha no fogão Culinária que tem bom A nossa gastronomia muito mais Belezas naturais Riquezas mineiras Que perduram hoje em dia Que compridez de mineiro Nossa história tem raiz e tradição Sai pro meu no beguetinho Nosso maior de sol é fogo desse chão Nunca de ver não tem viver Sua presença é o nosso prazer Quem me conhece Não me cresce jamais Trezentos anos Sou Minas Gerais Nunca de ver não tem viver Sua presença é o nosso prazer Quem me conhece Não me cresce jamais Trezentos anos Sou Minas Gerais É... É... Liberdade mesmo que na antiga Mas em uma jovem poesia A esperança de um povo batalhador Oh, 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 oh Brilho Em nossas belas serras a comiça Alta Vista! Alta Vista! Alta Vista! Alta Vista! Alta Vista! O walking do Pinás Faz seu carnaval em Mineri Oh, mas bota Brota o vaca já sair dimensions aparelhe Config�� o campeão do barroco Vou descobrir Na moradeira para o seu desejo Põe a corda linha do forcão O lindar é que criou A nossa arachogonia Muito mais Beleza das curas E coisas primeiras Que perduram hoje em dia E confinante mineiro Nossa história tem raiz e tradição Comendo um brinquedinho Nosso maior tesouro É o lugar de que não vem viver Sua tendência é o nosso prazer Que me conhece, não me esquece de mais Trezentos anos, só me imagina Nunca de que não vem viver Sua tendência é o nosso prazer Que me conhece, não me esquece de mais Que me conhece, não me esquece de mais Trezentos anos, só me imagina Toda emoção!